Esse vídeo é um oferecimento SPOT, resgate e comunicação onde o celular não pega. Pensou em equipamentos táticos e outdoor? Pensou em Victus? Croster.com.br, equipamentos originais e de alta qualidade. E Marte, a maior loja de equipamentos táticos e de aventuras de São Paulo. Fala pessoal do YouTube, tudo bem? Olha só, hoje eu vou dar uma repaginada numa faquinha velha que eu tinha aqui, uma faquinha até de estimação, tá? Eu vou fazer um acabamento nela tipo pedra lascada. É um acabamento que fica diferente e serve como exemplo aí, se vocês quiserem usar em alguma ferramenta de vocês. Mas chega de falar, vamos pro vídeo. Bom pessoal, tá aqui a faquinha. Essa faquinha aqui foi uma das primeiras facas que eu já tive, eu tenho ela há muitos anos. Não sei quem fez, não é uma maravilha da engenharia, mas tem um valor sentimental pra mim, então eu vou tentar dar uma revitalizada nela, assim. Vamos ver como vai ficar, não garanto nada, tá? A ferramenta que eu vou usar vai ser esse dremel aqui e isso daqui. Por que eu vou usar essas ferramentas? Porque a única coisa que eu tenho aqui, eu tenho aqui pra ajudar um pouquinho também uma morcinha dessa de bancada. E vamos ver o que vai dar. Ó, parece que tá funcionando. A ideia é fazer primeiro os fucos paralelos e depois fazerem uns meio caóticos pra dar aquela cara de pedra lascada, digamos assim. Vamos lá. O que tal? Vou dar uma olhada nela aqui, só pra esfriar um pouquinho, pra não correr nenhum risco de destemperar. Reencaixar aqui e vou continuar. Bom, agora que eu fiz os sulcos principais aqui, eu vou trocar o ângulo do sulco aqui, pra fazer um dente no dente. Eu tava fazendo assim, vou fazer assim. E vou começar a sulcar no meio aqui, vamos ver o que vai dar. Ó, eu tô mexendo a ferramenta pra cima e pra baixo, pro sulco ficar mais uniforme e também pra ela não gastar no meio. Se eu encostar só assim, ela vai desgastar muito no meio aqui e eu quero que ela desgaste de maneira uniforme pra durar até o fim da peça. Bom, vamos trabalhar aqui no meio agora. Tá ficando legal, hein? Ó lá. Eu acho que a manha aqui é não fazer sulcos muito agressivos, pra não ficar ruim de segurar, mas também não tão rasos que não dê a impressão de lascado. Então, tô aprendendo aqui, tô fazendo, tô aprendendo com vocês. Vamos pra lâmina aqui. Pessoal, a ideia é não apertar demais a ferramenta, pra não gastar demais a pedra. Se você apertar demais, ela vai embora rapidinho. E também pra não esquentar demais a peça, como eu falei. Vamos continuar aqui. Bom, a ponta aqui eu vou deixar com sulcos bem mais discretos, pra não enfraquecer o metal, tá? E tô pensando aqui o quanto eu vou até a lâmina. Quero só sair do desbaste aqui, pro desbaste ficar irregular e daí eu vou ver se eu avanço mais. Pessoal, se vocês forem fazer isso numa lâmina, cuidado extra na hora de fazer perto do fio, pra não destruir o fio, tá? E é claro que à medida que você vai avançando no desbaste, não aprofunda tanto o sulco, né? Agora eu vou fazer uns mais caóticos, assim, pra tirar do padrão. O primeiro lado quase terminado. Claro que depois eu vou dar um acabamento. Mas vou fazer o grosso do outro lado. Não ficou agressivo, não. Dá pra pegar, ficou até interessante. Tô achando que esse lado ficou melhor. Tudo tem uma curva de aprendizado na vida, né? Deixa eu mostrar pra vocês como tá ficando aqui, ó. Agora eu vou ver quanto eu desci até esse lado aqui. Desci, deixa eu ver, meio centímetro da lâmina. Eu vou descer desse lado aqui também, até meio centímetro da lâmina, com muito cuidado pra não tocar na lâmina. Senão eu vou ter que refazer todo o fio. É, tô gostando. Bom, faz o seguinte, eu vou pegar essa pedra aqui e vou fazer uns sucos mais finos, só pra dar um detalhe, e depois vamos pro acabamento. Vamos virar e fazer do outro lado. Ó, tá ficando interessante. Eu não queria sucos muito fundos pra não ficar grotesco na mão. Queria só que aumentasse um pouco a pegada e ficasse mais bonitosa. Vamos ver agora como é que eu vou dar acabamento nisso. Deixa eu fazer uma interrupçãozinha aqui pra convidar vocês pra conhecerem a minha loja. Lá tem as minhas facas feitas pelo grande Ricardo Vilar, já com os modelos 2020. Tem as minhas mochilas feitas pela renomada Cúrtulo. Os abrigos feitos pela armadeira grande Rafael. Agora tem as canecas de madeira maciça feitas pelo Joilson. E não deixe de conhecer o meu curso online. São 105 capítulos, 8 horas de vídeo, com absolutamente tudo que você precisa saber pra um camping, pra uma expedição, pra um trekking, pra um hiking e muito mais. Mas vamos voltar pro vídeo. Bom, agora um truquezinho muito caseiro, mas que dá um efeito legal. Vou pegar aqui uma caneta dessas de marcador permanente e vou dar uma pintada aqui. E agora vou passar um álcool. A tinta, ela entra nos sulcos e dá uma cara mais envelhecida. Olha a diferença, ó. Sem a caneta. Com a caneta. Truquezinho bobo, mas dá um ganho, né? Vamos fazer do outro lado. A caneta é preta, tá, pessoal? É que quando você passa o álcool, ela fica meio azulada. Ah, deu um ganho sim. A tinta, ela penetra nos micro risquinhos que tem, nos arranhadinhos do sulco. E dá uma carinha envelhecida, um contraste melhor, ó. Bom, a bainha, ela é de PVC, tosquinha. O certo seria fazer uma de kydex. Se eu não tenho kydex, vou dar uma maquiada nessa daqui com essa fita aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Essa fita, pessoal, é uma fita tipo silver tape. Comprei nos Estados Unidos, mas tem no mercado livre pra vender. Ela é boa pra dar uma decorada nas coisas como eu tô fazendo agora. Vou cortar aqui. Faltou só um leneardzinho. Bom, vou colocar um fielzinho agora. Tem várias maneiras de fazer isso. Eu escolhi fazer um nó chamado rabo de cascavel aqui. Mas depois eu vou ensinar esse nó num próximo vídeo direitinho pra vocês. Então não se preocupem em aprender agora. Agora é mais o acabamento da faca. Depois a gente ensina a fazer esse nó bonitinho pra vocês. Ficou assim, ó, esse rabo de cascavel. Na verdade, ele é só pra apoiar o dedinho, ó. O dedinho tem uma pegada, já que a faca é de três dedos. Tá bom? Vamos cortar e vamos queimar. E agora o toque final. Vou dar uma fiadinha, né? Vou passar agora um pouquinho de óleo nela. Vou passar um WD só pra não enferrujar. Porque num próximo vídeo eu quero fazer um tratamento deixando essa lâmina mais escura. Mas também fica pra um próximo vídeo aí que a gente detalha mais. Deixa eu aproveitar e agradecer todos os membros do canal. É muito bom ter vocês aqui. Ajuda muito. Se você não é membro, é por R$ 2,99 e você tem direito a várias coisas. Vídeos antecipados, vídeos exclusivos, descontos nas lojas parceiras e muito mais. Quero mandar um abraço pra todos os escoteiros no Brasil. Sempre alerta. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, clique naquele sininho pra ativar as notificações e agradecer demais a audiência de vocês. Valeu, pessoal. Fui.